Em uma cidade do Vale do Taquari, livros, dança e história têm chegado às escolas, empresas e entidades. Isso graças a uma iniciativa de uma professora aposentada da cidade de Arroio do Meio. A matéria é da TV Univates, uma parceira da Rede Prosa, a rede de TVs universitárias afiliadas ao Comung. A gente vai dar um bom palácio para a gente. Gente, Prosa. O lenço, a pilcha, o chapéu. Itens já muito conhecidos da cultura gaúcha. Para sair a cavalo, outros elementos entram em cena. Entre eles, a mala de garupa. Um saco de couro ou tecido com uma abertura no centro e fechado nas duas extremidades, onde podem ser carregados objetos para viagem. No projeto, idealizado pela dona Regina, dentro das malas o conteúdo muda. A cultura gaúcha impressa em papel. Esse projeto foi acalentado por mim, em virtude de ver a deficiência que existia da cultura rio-grandense, da leitura da cultura rio-grandense. E como eu sempre fui uma apaixonada pela tradição e como professora de estudos rio-grandense, eu comecei a montar uma biblioteca pequenininha, trouxe a minha ideia para o CTG Querência do Arroio do Meio. E esse projeto foi muito bem aceito e incorporado pelo CTG. A biblioteca itinerante Mala de Garupa se torna ainda maior quando toma vida. A magia fica por conta dos cabalarianos. É a trote que os livros chegam às empresas, escolas e entidades. Projeto Mala de Garupa, que legal se fosse chegar com a campeira. Foi o que um dos capatazes disse. Vamos fazer uma comitiva e vamos chegar nas escolas conduzindo os livros. Desde ali, se tivesse 20 cavalarianos, tivesse dois, tivesse um ou tivesse uma charrete, ele sempre chega a cavalo, a trote. Quando chega lá, é aquela festa, uma festa para a gente. E isso é muito gratificante, porque você consegue adquirir mais conhecimento, mais amizades, um monte de coisas a mais. O trote do cavalo é muito apaixonante. A gente vê assim, no ensino médio. Chega na escola de ensino médio, é uma vibração. Por 15 dias, estudantes e professores têm acesso ao acervo de 682 livros da literatura gaúcha, que muda de endereço de tempos em tempos. Foi um momento diferente. Mesmo sabendo que nós somos gaúchos, não é todo dia que não tem esse contato com o CTG, com os cavaleiros, com o livro. Além dos livros, a gente trouxe também uma parte da dança, palestras também foram feitas, trazendo toda a cultura do Rio Grande do Sul. E assim, como eu gosto muito do tradicionalismo, para mim isso é muito bom. Mas é mais importante ainda a gente levar isso para os outros e fazer eles também gostar, ter conhecimento pela cultura. Faz com que a nossa parte tradicional fique na história. Em 2012, a biblioteca itinerante Mala de Garupa foi selecionada no Prêmio Empreendedor Cultural. O orçamento, de 18 mil reais, fez com que o sonho da dona Regina tomasse forma. Podemos ampliar os audiovisuais, o projeto em si, aumentar o acervo, levar para outros municípios. Já se passaram três anos desde que o projeto chegou à escola do José. Na época, ele tinha três anos, mas ainda se lembra. Eles botaram a mala na minha garupa. Trouxe a cultura gaúcha para a escola. A gente já estava estudando assim, mas aí trouxe mais para a gente conhecer, trouxe mais conhecimento para a gente. Eles trouxeram um pouco da cultura gaúcha e a gente pegou as malas de garupa para eles e trouxe para dentro da escola. A gente até olhou um pouco os livros, mas depois o mais interessante foi ler o que eles trouxeram, sabe? Que trouxe um pouco até da cultura gaúcha através dos livros. Foi fantástico, assim, poder ter eles na nossa escola e que isso continua por muitos anos, assim. A cultura, a nossa cultura gaúcha é muito linda, né? E às vezes não é muito trabalhada, né? Isso a gente reconhece, né? Deve estar mais presente na escola. E o projeto não tem outra ambição, se não continuar aproximando as pessoas da cultura rio-grandense. As pessoas chegam para mim e dizem assim, olha a professora do Mala de Garupa, adquiri outro nome. Então, eles gostam. E eu vendo um jovem lendo, ou vendo um idoso lendo, ou alguém só folheando um livro, eu estou realizada. Então, o projeto Mala de Garupa é lindo, é forte. Ele não tem um fim pra passar. Ele vai andar sempre.